Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu venho com mais um daqueles projetinhos super fácil de fazer, que qualquer um de vocês aí vão poder fazer em casa. Olha só! Mostro já, completinho, como fazer. Já fiz uma agora, vou fazer a outra e mostro passo a passo, tá? E o melhor de tudo é que não vamos precisar usar a nossa querida máquina de costura. Linha e agulha na mão, tesoura e retalhinho de tecido, que vocês vão ver que todos vocês aí vão poder fazer, certo? E pra começar, vocês vão buscar lá nas coisas de vocês, alguma meia, essas meias aqui, ó, meia calça, sabe? Que vocês não usam mais, tal. E aí, sempre a gente tem uma que tá furadinha, né? Rasgadinha. E nós vamos precisar dessa meia calça pra fazer a carinha da bonequinha. Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar como é fácil de fazer, tá? E o molde, eu peguei lá na internet, no Pinterest, certo? Então, lá, eu salvei na minha pasta, onde tem moldes para artesanato, certo? Ele tá branco. Esse aqui foi porque eu copiei pela tela do computador, no papel de seda, e passei por essa cartolina aqui. Aqui, ó, é o chapéuzinho, aqui é o corpinho, e aqui é a base de baixo. Então, agora, primeiro, eu vou desenhar o corpinho aqui, ó, nesse tecido. Eu vou cortar duas vezes isso daqui. Eu vou riscar aqui, e vou cortar duas vezes. Então, eu cortei o corpinho, ó, duas vezes, e a basezinha de baixo, que vai entrar aqui, uma vez só. E agora, eu vou fazer um pontinho caseado em volta. Eu vou utilizar essa linha de crochê. Se vocês não tiverem linha de crochê assim, pode pegar uma linha de costurar mesmo, e dar duas voltas. Nesse caso aqui, eu vou usar uma volta só, tá? Então, pra fazer o pontinho caseado, é bem fácil. Eu vou esconder aqui dentro o nozinho da linha. Vou deixar ele aqui dentro. Pra fazer o ponto caseado, eu faço assim. Eu dou a volta com a linha assim. E vou fazer um pontinho bem pertinho do outro. E a agulha já sai aqui, ó, nessa laçadinha, formando o ponto caseado. Ó, assim. E vou dando toda a volta, fazendo o pontinho caseado, que é esse pontinho aqui, ó, caseado. Tá vendo? Quando cheguei aqui, ó, eu jogo a linha aqui pra dentro, e saio nesse outro lado. Pra não ter que cortar a linha. Já fiz o caseado todo em volta. Agora, eu venho com essa partezinha daqui, ó, e vou encaixar ela aqui, assim. Tá vendo? E vou fazer toda a volta, também, de caseadozinho. Olha só como que fica o fundo. E agora, eu vou colocar enchimento. Já está cheinho, olha só. Agora, eu vou reservar. E vou preparar a carinha. Com uma bolinha de isopor, essa pequenininha, vou precisar de uma outra bolinha, uma miçanguinha. Tô usando dessa daqui. Se você não tiver, pode ser outro tipo de miçanga. Ou faz uma bolinha de papel higiênico ou guardanapo, assim, no dedo, tá? Vou dobrar a meia, assim, porque a meia é muito fininha, essa minha aqui. E eu vou fazer aqui, ó, botar aqui dentro, assim. E vou colocar a bolinha aqui embaixo. Assim. E vou dar uma voltinha aqui com essa linha, assim. Uma voltinha bem pressionadozinho. E faço um arrematezinho aqui pra segurar, tá? Pronto. Devolvo essa linha pra dentro. Aqui, pra não precisar cortar ela aqui. Devolvo ela aqui pra dentro, assim. Ó. Assim. E aqui, eu corto ela. Agora, que eu já tenho o narizinho aqui, ó, feitinho assim. Eu vou botar aqui na bolinha. E vou estirar, assim. Nesse caso, eu não vou colocar assim pra trás. Assim pra trás. Eu vou baixar assim pra aqui pra baixo, ó. Pra o pescocinho. Ali, a meia. Assim. Tá vendo? Ó. Nessa aqui embaixo. Que aqui é o pescocinho. Agora, você pega aquela agulha linha. Ó. Bota aqui com um nozinho na ponta. E dá uma giradinha. O mesmo que fez no narizinho. Girou. Assim, umas três vezes. Dá um arrematezinho. Pronto. Aqui tá a carinha. Certo? Então, essa carinha, eu vou colocar ela aqui, dentro. Nesse corpinho. Então, eu venho aqui, ó. Com a pinça. Pra mim é melhor. Coloco aqui dentro. Fora com agulha linha. Eu prefiro do que colocar cola. Não se preocupe com esse acabamento aqui do pescoço. Porque a gente vai esconder esse acabamento aqui. E agora, eu vou cortar aqui uma tirinha pra fazer o cachecolzinho. Eu vou usando esse pedaço de malha. Vocês podem usar aí uma meia que vocês não usam mais. Um pedacinho de alguma blusa que vocês não usam. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto